Seu já acinzentar E torna-te de novo, abrangido na minha peito Seu já acinzentar E manhã de tabaxer, dia já nascer E esta está se atirta a transperança E torna-te de novo, abrangido na minha peito Oh, bela Vou sonhar com um mundo novo Lá atrás do horizonte Até que hoje já vou partir Na tentativa Torna-te de novo, abrangido na minha peito Respoa ausência Eu censura pra mim Oh, flor Minha peito Oh, bela Vou sonhar Vou sonhar Um mundo novo Lá atrás do horizonte Até que hoje já vou partir Na tentativa Onde aguardava o regresso Nem convivei Toda minha vida Minha solidão 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 E sempre nem pensar, torna-me realidade Ou eu amo a semadade, oh bela Advanescer minha ansiedade Foi um sonho que sempre nem pensar, torna-me realidade Ou eu amo a semadade, oh bela Advanescer minha ansiedade Foi um sonho que sempre nem pensar, torna-me realidade